Olá pessoal, o plano B de Moro, vamos conversar um pouco sobre isso né, antes eu quero pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe, dê o like, nossos vídeos ajudem o nosso canal Resistência Contemporânea, precisamos do teu apoio, caso não se torne ministro ou se candidade em 2022, ele já sabe o que fazer, o Moro tem um plano B pessoal O Moro, todos, todas sabem, é aquele juiz de primeira instância, lá de Curitiba, parece que nasceu em Maringá, mas trabalhava em Curitiba, na capital do Paraná, que junto com um grupo de procuradores coordenados pelo Dalanhol, criaram uma força tarefa chamada Lava Jato, em coluio, em coluio com o governo dos Estados Unidos da América Isso já foi debatido aqui no nosso canal Quando o petróleo brasileiro do pré-sal foi divulgado a descoberta em 2006, 2006, governo Lula Os Estados Unidos da América devem ter planejado, devem ter planejado o seguinte, desestabilizar o governo no Brasil, porque o Brasil ao longo dos anos, 2006, foi falado que foi propagado, divulgado para o mundo a descoberta do pré-sal Com o passar dos anos, 2007, 2008, 2009, 2010, foram sendo criadas as novas regras pelo governo Lula para o pré-sal, para o petróleo do pré-sal, criando inclusive uma outra empresa brasileira, uma outra empresa estatal que ajudasse a administrar o pré-sal E uma das finalidades do petróleo, do dinheiro do petróleo, era a educação pública brasileira e a saúde pública brasileira, dentro de novas regras, inclusive regras aceitas internacionalmente Não eram aceitas, é claro, e não são, pelas grandes empresas do petróleo, Aécio e outras empresas e pelo governo dos Estados Unidos Pois bem, a partir daí, foi sendo criada, sendo pensada uma forma de desestabilizar o governo Lula, depois o governo Dilma e foi criada em 2014 a Lava Jato, que ajudou a destabilizar o país Criaram o herói Moro, o herói Dallagnol, desestabilizar o país, derrubaram a Dilma, prenderam o Lula e tomaram de conta o petróleo É isso, esse é o Moro que nós falamos aqui durante esse tempo todo Pois bem, agora, claro, não podemos esquecer, ajudou a eleger o Bolsonaro E em troca disso, ele ganhou um prêmio, qual é o prêmio? Ministro da Justiça do Brasil Só que o prêmio maior está sendo aguardado Em 2021, o ministro do Supremo, Marco Aurélio, pendura a toga Pendura a toga, é o Marco Aurélio? Deixa eu ver aqui para não cometer erros Marco Aurélio Melo, pendura a toga em 2021 Aí o Bolsonaro vai e indica o Moro para o Supremo Tribunal Federal Que na realidade é o grande acordo que eles fizeram Olha, você impede que Lula prende o Lula, que eu vou te dar a vaga no Supremo Tribunal Federal Esse foi o grande acordo Só que Sérgio Moro tem um plano B Olha aqui, rapidamente a gente termina Sérgio Moro vai amargar a incerteza sobre o próprio futuro Até Jair Bolsonaro indicar o nome à última vaga A que terá direito de preencher do Supremo em 2021 Quando Marco Aurélio pendura Marco Aurélio Melo pendura a toga Mas Moro tem plano B, segundo o Globo Ele não cogita se submeter a outro concurso para voltar à magistratura e nem advogar Se não virar ministro do Supremo ou candidato em 2022 Planeja migrar para a área jurídica de complice De uma grande empresa Tá vendo aí? Plano B do Moro Obrigado, vamos debater e um grande abraço Obrigado, vamos debater e um grande abraço Obrigado, vamos debater e um grande abraço